A CPI que investiga delitos de intolerância religiosa quer convocar o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. O objetivo é ouvir as explicações do gestor sobre as decisões que podem estar prejudicando a cultura negra no país. Durante a reunião foram debatidos temas como o racismo e a perseguição às religiões de matriz africana. Os participantes destacaram a necessidade do Estado investir na educação e separar o que é cultura e história da religião porque o país é laico. Para o Babalauo e Vanir dos Santos, o diálogo é muito importante para resolver os problemas. Uma boa notícia divulgada na reunião é que o 190 da PM vai receber denúncia sobre a intolerância religiosa. É um grande avanço da sociedade civil em conjunto com o Ministério Público que conseguiu que a Polícia Militar fizesse uma portaria regulamentando como se faz agora a denúncia através do 190 sobre intolerância religiosa. E o que também é fundamental é que nós vamos desenvolver uma campanha dizendo que a intolerância religiosa é crime. Disco 190. Com essa decisão do Disco 190, nós vamos ter não só o deslocamento imediato das viaturas para o local do fato, como também um protocolo de atendimento, cuidando aí da qualificação no atendimento das vítimas de racismo religioso. A defensora pública, Daniela Silva, destacou que o órgão tem acompanhado os inquéritos sobre intolerância, mas é preciso que haja denúncia formal, que muitas vezes não acontece, por possíveis ameaças, o que dificulta a apuração. Destacou que o Estado tem o dever de proteger a fé de cada um, o que não tem acontecido. Foi apresentado um trabalho pela professora da UERJ, Estela Guedes Caputo, sobre discriminação com as crianças do candomblé, fato que prejudica o desempenho escolar, além de constranger. Isso é um crime grande, né, que comete contra a nossa infância, nossos meninos dão um banho do candomblé que estão no sistema escolar, e também demonstra que a Secretaria de Estado tem que aplicar a Lei da Emissão 139, que é a lei que fala da história da África, das culturas africanas, da história do afro-brasileiro e da cultura afro-brasileira, na escola, no ambiente escolar. O relator da CPI, deputado Atila Nunes, propôs que seja ouvido o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, pelas decisões que tem tomado no comando do órgão, trazendo prejuízos à cultura negra do país. Decidiu mudar o símbolo da Fundação Cultural Palmares, que foi feito há décadas e foi feito por negros que conhecem a história africana. Por acaso, o símbolo é um machado que se remete à justiça, que a justiça é ligada a Xangô. E ele, por razões religiosas, de preconceito religioso, ele abriu uma licitação, vai gastar dinheiro com licitação, para fazer um novo design do logotipo da Fundação Cultural Palmares. Segundo a presidente da CPI, será feito um levantamento das leis existentes na Alerj sobre racismo, perseguição e intolerância religiosa, o que vai ajudar nos trabalhos da comissão. A CPI vai estar fazendo uma coleta de todas essas leis, com a participação das assessorias de todos os deputados que integram a CPI, de modo a estabelecer um plano estadual de enfrentamento à intolerância ou racismo religioso. Então, a gente quer fazer uma coletânea dessas leis, colocar num plano para haver o compromisso de todas as áreas do governo de enfrentar a intolerância.